O dia 1º de maio é o dia do trabalho, é comemorado internacionalmente. Aqui no Brasil, Lula se manifestou anunciando o aumento do salário mínimo em níveis acima da inflação, o que é chamado de aumento real. Além disso, desonerou os salários de desconto de imposto de renda. O nível de desconto era de um salário muito baixo. Então, realmente, isso afeta muito a vida do trabalhador, porque praticamente todo mundo tem desconto de imposto de renda. Sem dúvida foram medidas importantes. Mas eu quero lembrar aqui o seguinte. Não haverá comemoração mais real, mais importante, do que o anúncio da desamarração da contratação de empregados. Hoje, a contratação de um empregado, ela representa um ônus enorme para qualquer empresa. E isso decorrente de uma série de fatores, principalmente ainda de uma amarração imposta pela legislação trabalhista. Nós teremos uma comemoração real, quando efetivamente as contratações possam ser livres, sem as amarrações impostas pela legislação. Até a próxima!